Queridos irmãos, inicialmente abramos nossas Bíblias no Salmo 26, antes de entrarmos no nosso encargo principal para essa noite. Salmo 26, vamos ler o verso 8. Eu amo, Senhor, a habitação de Tua casa e o lugar onde Tua glória assiste. Nós sabemos que a poesia hebraica faz rima de ideias e não rimas sonoras, como é o caso da poesia em português. Então, nesse lindo versículo, nós temos uma afirmação ou duas afirmações em paralelo. Vamos olhar de novo para ele. Eu amo, Senhor, a habitação de Tua casa. Parte A do versículo. E na parte B, o lugar onde Tua glória assiste. Se assim é a rima da poesia hebraica, vamos ler esse verso de duas maneiras. A primeira. A palavra habitação nesse verso está, obviamente, rimando, então, a ideia habitação está rimando com a ideia lugar. Habitação na primeira parte, lugar na segunda parte. E veja o que acontece, então, com a próxima expressão. Tua glória, ou Tua casa, final da primeira parte, Tua casa. E, no final da segunda parte, Tua glória. Porque sempre, sem exceção, nas Escrituras, casa tem a ver com glória. A glória de Deus é manifesta na casa de Deus, não em um lugar feito de tijolos. Assim era no Velho Testamento. Mas assim não é no Novo Testamento. Isso sabemos muito bem. A casa de Deus é constituída de todos aqueles que, sinceramente, confessam a Jesus Cristo como seu único, suficiente, Salvador e Senhor. O Cristo, Filho do Deus vivo. Esses são a casa de Deus. E que lugar é esse, segundo esse versículo? É o lugar onde a Tua glória assiste. A palavra assiste aí com o sentido de se faz presente. Amados irmãos, nós vamos ler um verso paralelo a ele, com a mesma referência à casa de Deus, com algumas ideias mais relacionadas a esse tema, no Salmo 36. Já vamos fazer isso. Mas antes disso, escute um pouco mais aqui. Nós não temos nenhum interesse em que o nosso ajuntamento seja um ajuntamento com foco em uma escola bíblica. Um aprendizado puro e simples das Escrituras. Isso já seria uma benção. Mas o nosso grande encargo e interesse ao nos reunirmos, todas as reuniões, em particular nessas quartas-feiras, quando nós abrimos a palavra do Senhor para estudá-la. Não apenas para compartilharmos impressões, algumas notas aqui ou ali, mas abrimos a palavra para estudá-la. Mas nós não temos nenhuma intenção de ser uma escola bíblica, não somos um seminário. Nós queremos, sobretudo, a realidade do verso 8 do Salmo 26. Tua casa, Senhor, composta pelos que confessam verdadeiramente o Teu nome, como Cristo, o Filho do Deus vivo, é o lugar onde Tua glória ou Tua presença assiste. Onde Sua presença se faz presente. E esse é nosso único interesse. Quando abrimos as Escrituras, como vamos fazer essa noite, e esperamos o Senhor, que Ele, então, por Sua fidelidade, e Ele sempre o faz, sempre o faz, cumpra o que está escrito em Sua palavra. Só há uma condição para isso. Há uma condição. A presença de Deus nunca é automática. Nós não podemos trazer a presença de Deus até nós por nenhum outro meio ordinário, mecânico, rotineiro, litúrgico. Não podemos trazer o Senhor para o nosso meio a não ser por uma única condição. E essa condição a Bíblia chama de um coração íntegro. Paulo diz que a paz esteja presente com todos aqueles que amam sinceramente ao Senhor Jesus Cristo. Então, se essa é a realidade dos nossos corações, amados irmãos, então, quem deseja dar-se, fazer-se conhecido, muito acima do nosso desejo de conhecê-lo, é o Senhor. O prazer de Deus é se revelar. Então, aí estão essas palavras maravilhosas do Salmo 26, 8. Vamos, desde já, permitir que o Espírito Santo, nessa primeira reunião, depois de quase um ano, sem essas reuniões nas quartas-feiras, creio que todos nós estamos muito felizes, além de gratos, como nosso irmão Newton já colocou, também estamos muito alegres diante do Senhor, por podermos retornar nesse tempo e pedimos insistentemente ao Senhor que mantenha essa porta aberta. E continuemos orando assim para que o Senhor nos ajude e possa manter, então, essa porta para a palavra aberta em todos os sentidos. A alegria, o gozo, a satisfação, o senso de aprovação, de testemunho nos nossos corações é muito claro sobre o que o Senhor, então, tem requerido de nós nesses dias finais, como também nosso irmão nos lembrou no início da reunião. O próximo texto, ainda introdutório, que eu queria ler com os irmãos, está no Salmo 36 e veja a beleza desse texto também. Se por um lado nós temos o Salmo 26, 8, agora nós temos o Salmo 36, 8, mas nós vamos ler também o 7 e o 9. Vamos ler de 7 a 9, Salmo 36. E contemple, diante do Senhor, a beleza, a profundidade desses versículos. Como, Salmo 36, 7. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Aqui com o sentido de misericórdia, com o sentido de amor. Benignidade é esta palavra que inclui especialmente essas duas outras realidades, misericórdia e amor. Quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Agora veja bem, quais são ou o que é a sombra das suas asas. Vamos para o verso 8. Fartam-se, acolhidos então à sombra das tuas asas. Algo acontece. Esses que são acolhidos nessa sombra, fartam-se da abundância da tua casa. Mais uma vez. Não apenas gotas homeopáticas aqui ou ali, migalhas de pão que caem da mesa, não. Fartam-se da abundância da tua casa. Por que é assim? Porque na habitação da tua casa, porque a habitação de tua casa, Senhor, é o lugar onde tua glória assiste. E nada menos do que isso. Então, como poderia ser diferente a conclusão aqui? Fartam-se da abundância que há na tua casa. E o que mais diz aí? Lembre-se, a poesia hebraica está rimando ideias, palavras e não palavras. Então, a abundância da tua casa é igual à torrente das tuas delícias. Porque o termo fartam-se, na primeira parte do verso 8, é claro, ele é correlato ao termo beber, no final do verso 8. Está vendo? Então, por isso é tão bonita, é tão instrutiva, inspirada, essa poesia hebraica, usada pelo Espírito Santo, para comunicar verdades sobre verdades. Explicar uma verdade com outra verdade correlata. E aqui, então, nós temos esse lindo verso. A abundância da tua casa é o lugar onde estão as torrentes das tuas delícias. Meus amados irmãos, a palavra para delícias aqui é prazeres. Será que nós temos experimentado verdadeiro prazer no significado da casa de Deus? Dele habitar em nós, dele ser um conosco, de nós podermos viver nele e ele em nós, com ele e ele conosco, e de um modo inseparável. O amor de Cristo nos constrange quando julgamos isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não mais vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, abundância da tua casa, torrente das tuas delícias, lhes dás de beber. E o verso 9 conclui assim, a mesma ideia você vê de 7 a 9, uma ideia só. Pois, conclusão, dos versos 8 e 9 em particular, em ti está o manancial da vida. E na tua luz nós vemos a luz. Que versos magníficos, meus amados irmãos. ouvindo um pouco dessas reportagens atuais, nos últimos dias, acho que na medida certa é importante que façamos isso. Me lembro de querido companheiro no Senhor, nosso irmão Christian Chen, dizer que nós devemos aprender a ler a Bíblia com os jornais abertos, para que nós saibamos conferir coisas com coisas, de acordo com a revelação do Senhor. Então, ouvindo alguns discursos, nesses três primeiros dias da semana, inclusive hoje, discurso de posses do presidente americano, eu ouvi totalmente, de ponta a ponta. E é impressionante como, no caso, esse outro discurso a que vou me referir agora, se refere a discurso de um governador de um Estado aqui do nosso país. Quantas vezes ele repetiu nesse seu discurso a palavra vida. Somos pela vida, somos contra a morte, o que queremos é vida, alguns fazem apologia da morte, nós fazemos apologia da vida, vida, vida e vida. Mas o que ele quer dizer com vida, é vida física. O que ele quer dizer com vida, é vida terrena, é vida natural, é saúde. É isso que ele quer dizer. Meus amados irmãos, fiquei tão grato ao Senhor quando o nosso irmão, quando fez a abertura nessa noite, sem que nós conversássemos nada sobre isso, ele fez menção sobre o encargo principal do meu coração para essa noite, e é onde vamos entrar agora. e o assunto, o tema é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse foi o tema que o Senhor também colocou nos lábios do nosso irmão quando abriu essa reunião. Amados irmãos, voltando à palavra vida, nós todos estamos apenas na antessala da vida. por mais que nós possamos ter, e nós somos cristãos, pertencemos ao Senhor verdadeiramente. Não são esses que confessam o nome de Cristo, mas que não têm realidade espiritual, até onde mostram suas próprias vidas. Mas nós pertencemos ao Senhor, e nós podemos confessar as palavras de Colossenses 3, 4. Escute bem o que diz lá, Colossenses capítulo 3, verso 4. Cristo é a nossa vida. E quando ele, que é a vida, a verdadeira vida, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. João abre assim o seu evangelho. Quando a verdadeira vida se manifestar, essa que nós já temos, nós nele e ele em nós, mas quando ele novamente se manifestar, também nós, os que cremos nele, seremos manifestados com ele em glória. Amados irmãos, isso é verdadeira vida. Por isso que, na verdade, há tanto desespero das pessoas diante da morte. Porque toda essa agonia, essa convulsão que nós estamos vivendo, particularmente nos dias atuais, só há um motivo, um só. E o motivo se chama medo da morte. Não há outro motivo. É só esse motivo. Único. E nós cristãos? Você se lembra de uma ilustração, creio que já foi contada aqui, acho que sim, quando um grupo de irmãos moravianos, você conhece um pouco da história dos irmãos moravios, Cones, Zinzendorf, outros irmãos, não vou entrar em detalhes para resumir. Creio que você já ouviu algo, pelo menos. Um grupo de jovens estava viajando em um navio e nesse navio estava John Wesley, fazendo uma viagem da Inglaterra para os Estados Unidos. e esse navio passou por uma imensa tormenta. E durante essa tormenta, esses moravios que já estavam impressionando os passageiros daquele navio com o seu serviço. Por quê? Porque eles se ofereceram, esse grupo de jovens, para fazer os serviços no navio que ninguém queria fazer. Eles limpavam os sanitários, eles escovavam o Convés, as coisas que ninguém fazia. Eles eram passageiros também, eles pagaram a sua passagem. E eles estavam prestando serviços voluntários naquele navio. E eles passaram por uma grande tempestade e lá estava John Wesley. E John Wesley ficou com muito medo. E ele observou aqueles jovens morávios orando e adorando o Senhor com cânticos durante aquela tormenta terrível. E John Wesley, claro, quando aquilo passou, ele foi até eles e se apresentou a eles e perguntou sobre esse impressionante testemunho que eles deram diante de algo tão terrível que eles passaram, a iminência de um naufrágio. E um dos morávios respondeu assim a ele, irmão, nós, nossas mulheres e nossas crianças não temem a morte. João Crisóstomo, um grande pregador dos primeiros séculos da história da igreja, ele escreve uma carta aos esposos orientando na vida conjugal e ele diz assim, aprendei a nada temer nesse mundo senão desagradar a Deus. Será que nós, amados irmãos, nessa hora de convulsão social que estamos vivendo, nós temos dado esse testemunho? ou nós também estamos desesperados? Ou estamos achando que a nossa esperança é vacina? Ou seja lá o que for, nada contra ela, nada contra ela, eu acho que é uma benção, como tem sido por séculos, desde que foi descoberta e está sendo usada, não é? Mas é essa a nossa expectativa, essa é a nossa esperança? Pois em ti, Senhor, está o manancial da vida, em ti. porque nem morte, nem vida, nem ângulos, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ah, meus queridos irmãos, que o Senhor mantenha viva em nós essa realidade, para que, se nós, de alguma maneira, aqui acho que posso tirar o ser, porque isso é uma questão de tempo, apenas. entrando em um caos maior, nós possamos ser testemunhas como os morávios foram naquela grande tormenta, naquele dia. Confessando que nós também não temos nenhum temor da morte. Um certo irmão, outro irmão do passado disse assim, a morte, física, a morte, foi feita em Cristo Jesus, mensageira de uma eterna bem-aventurança para os que pertencem ao Senhor. Mensageira de uma eterna bem-aventurança. Nós não estamos fazendo apologia da morte, mas também não estamos fazendo apologia da vida, essa vida como é pregada por aí. Nós estamos fazendo apologia da verdadeira vida sobre a qual a morte não tem nenhum poder. Compreende, querido irmão? quanto mais o dia do Senhor se aproximar, mais a nossa fé será testada dessa maneira, para o que vivemos, para quem vivemos. Essa era a grande pedra de toque do nosso testemunho. Somos desesperados, somos aflitos, somos angustiados, as circunstâncias nos oprimem, nos enchem de ansiedade, de preocupação, ficamos medindo aí a nossa temperatura durante todo o dia, temos medo, de certa forma é normal que temos, o pecado causou isso, mas onde está a nossa fé? Por que sois tímidos, disse o Senhor aos seus discípulos numa tempestade, quando achavam que também iam perder a vida? Por que sois tímidos assim, homens de pequena fé? Então vamos meditar um pouco hoje, se não pudermos concluir todo o nosso encargo, continuaremos, quarta-feira que vem. Eu queria que nós abríssemos a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. É a epístola mais completa sobre esse tema vinda do Senhor Jesus. Nós vamos extrair algo aqui para nossa ajuda e sobretudo, como nós já falamos, para a nossa meditação na presença do Senhor e aos pés do Senhor. Primeira coisa importante aqui, meus amados irmãos, vocês já sabem que essa epístola, ela menciona, ela faz uma relação da vinda do Senhor com a igreja, ou, se quisermos colocar de modo ainda melhor, a vinda do Senhor para a igreja. Porque, segundo aos Tessalonicenses, fala da vinda do Senhor com relação ao mundo, podemos até dizer para o mundo, quando ele vai se manifestar como aquele relâmpago que sai do oriente até o ocidente, diferente da menção em 1 Tessalonicenses, que é uma menção da vinda do Senhor só para os santos, é uma vinda, digamos, oculta, quando nós, lembra do capítulo 4 aí, de 1 Tessalonicenses, nós os vivos, aqueles que ficarmos, depois de que os mortos em Cristo tenham ressuscitado, nossa maravilhosa esperança, nós estamos reunidos há 35 anos juntos, quantas reuniões nós tivemos aqui com irmãos e tivemos aqui e no outro local mesmo onde nós nos reunimos lá no bairro Carioca, creio que até em outros lugares antes disso, nós tivemos caixão com irmãos dentro dele, inclusive meu próprio pai, nesse local e nos locais anteriores, mas qual é a nossa alegria, expectativa, gozo, certeza, nós estaremos com ele face a face e uns com os outros face a face, graças ao Senhor, meus amados irmãos, o tema de 1 Tessalonicenses é a vinda do Senhor para os santos, seja os santos que dormem, seja os santos que estão vivos, os dois são mencionados nessa carta, então aí no capítulo 4 Paulo fala, nós os vivos, os que tivermos aqui, não precederemos os que dormem, primeiro eles serão ressuscitados para o encontro com o Senhor nos ares, que bendita e maravilhosa e inigualável certeza, expectativa e esperança viva que nós temos em nosso coração, irmão, não é verdade que sem isso, nem mesmo a nossa vida cristã seria algo de imenso valor, você concorda comigo? nós poderíamos viver com Cristo, graças a Deus por essa grande bênção, paz, gozo nele, em meio de tribulação, em meio de privação, em meio de provação, mas tudo iria se encerrar em um túmulo, e acabou, a vida feliz com Cristo acabou, não poderia ser assim? Mas não é assim, nós estamos apenas na antessala do verdadeiro gozo, da verdadeira alegria e da verdadeira vida, meus amados irmãos, se o Espírito Santo não conseguir recuperar nos nossos corações essa nota, deixe-me usar a linguagem de Paulo em 1 Coríntios 15, nós seremos os mais infelizes de todos os homens, porque se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, por mais gozo, paz, alegria que possamos ter nele, mas se essa esperança se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Essas são palavras de Paulo em 1 Coríntios 15. Pense sobre isso. Meus amados irmãos, os santos do passado tiveram muito mais vigor espiritual do que nós. E sabe por quê? Porque eles viviam uma viva esperança. E esse é um termo de Pedro. nós vamos lê-lo com mais calma mais tarde. Mas Pedro vai dizer assim na sua primeira epístola no capítulo 1, no verso 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo que pela sua muita misericórdia nos regenerou, regenerou, está falando aqui da nossa experiência com Cristo, nosso novo nascimento, ele nos regenerou para, para ter gozo, para ter paz, uma vida com Cristo, de felicidade, de refúgio nele, consolo no meio da tribulação. Pedro não fala nada disso. Ele diz, ele nos regenerou para uma viva esperança. Você está vendo, irmão? Regenerados para uma vida viva esperança. Qual é essa esperança? Ele vai explicar no mesmo texto. Para uma herança incorruptível, imarcessível, sem mácula, reservada nos céus para vós outros. Sabe, irmão? Mais ou menos, mais ou menos, de cem anos para cá, essa questão que nós estamos compartilhando agora até aqui, se tornou quase motivo de chacota entre os santos, os que se chamam santos, do Senhor. Porque as raízes foram fincadas no mundo. Então, toda expectativa se refere a este mundo. A alegria dele, a paz dele, o gozo dele, com Cristo. Cristo é um meio para isso tudo. Cristo se fez um meio para tudo isso. Os santos do passado não eram assim. Eles viviam com uma viva expectativa nos seus corações. Por um lado, expectativa de que o Senhor voltasse para eles nos seus dias. Primeiro. Segundo, a certeza de que se eles partissem, usando as palavras de Paulo agora aos filipenses, seria lucro. Porque eles partiriam para Cristo e não para o nada. mas partiriam para ele. O que ainda nas palavras de Paulo é incomparavelmente melhor do que qualquer outra coisa. Mas, irmãos, podemos ir um pouquinho mais longe. Na verdade, desde o iluminismo, essa praga passou a permear a mentalidade dos santos. Por causa do quê? Revolução industrial, prosperidade, mais dinheiro, as descobertas importantes, penicilina e etc. Então, mais vida, mais prosperidade, mais saúde e as raízes vão se estabelecendo. E a viva esperança não tem nenhuma realidade no coração dos santos. Meus amados irmãos, que o Espírito Santo encontre lugar para recuperar essa tão preciosa nota nos nossos corações. Sabe por quê? Uma coisa é verdade. Por mais que tenha havido prosperidade em todas essas áreas, pense comigo, irmão. por mais que tenha havido prosperidade, progresso em todas essas áreas, o coração do homem é o mesmo no sentido de ansiedades, inquietações, preocupações, temores de toda a natureza. Então, nesse sentido, nada mudou. O progresso, a prosperidade não trouxe nenhum descanso para o coração do homem. Essa é a verdade. Por que não há descanso aí? Porque Deus pôs a eternidade no coração do homem. Então, nenhum progresso científico que seja, aliás, nos lábios desse governador, essa é outra palavra que no seu discurso, ele enche o seu discurso com essa palavra. Você sabe qual é? Ciência. Você não está cansado de ouvir essa palavra? Tenhamos fé na ciência. Façamos tudo de modo científico. A ciência é a nossa esperança. Essas são as frases que nós estamos ouvindo, amados irmãos. E como está o nosso coração? Ciência, a nossa esperança? Então, o primeiro epístolo, vocês estão na licença, fala sobre a gloriosa vinda do nosso Senhor Jesus para os que o amam, para os santos. Eu queria, então, extrair algumas notas aqui para os irmãos até onde pudermos ir, controlando bem como é nosso dever, o nosso tempo. Olhe, por favor, primeiro, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 1 a 3. Paulo Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Que lindas palavras, não é? a igreja em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Que ambiente maravilhoso. Graça e paz a vós outros. Isso não é só uma saudação, não é, irmãos? Isso é o que nós mais precisamos. Da sua plenitude, receber mais graça, graça sobre graça e paz em dias de tanta convulsão que nós estamos vivendo. Vamos lá para o verso 2. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-os em nossas orações e sem cessar, e aqui está meu foco no verso 3. Três coisas. Paulo recordava desses irmãos em oração contínua, foi isso que ele falou no verso 2, por causa do quê? Então vamos chamar isso aqui de o testemunho dos tessalonicenses ante a vinda do Senhor. E é claro que nós queremos sobretudo aqui, meus amados irmãos, sermos desafiados, sermos penetrados, compungidos pelo Espírito Santo, para que nós retornemos às Escrituras e o que as Escrituras chamam de testemunho. Então Paulo está dizendo assim, vou buscar parafraseá-lo, eu oro por vocês sem cessar, tenho encargo de apresentá-los diante do Senhor porque eu recordo do testemunho cristão de vocês. E ele resumiu esse testemunho em três frases. Eu queria fazer uma correlação aqui para os irmãos compreenderem o poder desse testemunho e não só isso, mas o significado desse testemunho no que concerne a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu colocar de outra maneira. Se nós não tivermos essas marcas em nós, nós estaremos deficientes com relação ao nosso testemunho nos dias que são esses aí, os nossos dias, nos dias da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou será, irmãos, que qualquer cristão minimamente sóbrio, porque há, infelizmente, muitos cristãos que não estão sóbrios, mas qualquer cristão minimamente sóbrio sabe que nós estamos vivendo as últimas batidas do relógio de Deus. E o que nós temos para dizer diante disso? Uma palavrinha só. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nos tira da antessala e nos coloque para dentro do palácio. Onde não haverá nem choro, nem luto, nem pranto, nem dor, nem morte, porque as primeiras coisas já passaram. O Senhor Deus brilhará sobre eles pelos séculos dos séculos. contemplarão sua face e nas suas frontes estará escrito o nome dele. Meus irmãos, o que é essa vida diante dessa expectativa? Diante dessa promessa? Diante dessa realidade? Então, Paulo vai resumir o que é o testemunho cristão diante ou ante a vinda do Senhor. Então, vamos lá ver quais são as três frases? Olhe para o verso 3. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, primeira, da operosidade da vossa fé. Ou seja, os tessalonicenses tinham uma fé com obras. Não era uma fé litúrgica, não era uma fé secreta, não é? Era uma fé que tinha evidências, uma fé com obras, uma fé que resultava em obras, e obras de diversa natureza. Obras de amor, obras de serviço, obras de comunhão, obras de assistência. operosidade da vossa fé. Guarde essa primeira frase. Segunda, abnegação do vosso amor. Tão bonita essa palavra abnegação? Porque se refere a colocar os outros à frente de nós. Isso é ser abnegado. Outros vem primeiro e nós depois. se nós somos pais e mães do Senhor, esse é um aprendizado maravilhoso que nós começamos a ter nas nossas casas desde que nos casamos. Colocar o outro à frente de nós. Servi-lo, procurar o seu bem-estar, cooperar com ele, nosso cônjuge, servir nossos filhos. Me lembro quando o meu filho mais velho era pequenininho, para você entender essa história. Eu não me lembro exatamente a idade que ele tinha, acho que tinha em torno de seis ou oito anos. E eu pedi para ele ir a um açougue perto da nossa casa, fazer uma comprazinha lá. E ele manifestou uma terrível má vontade e disse para mandar o irmão no lugar dele. Então eu chamei a ele e disse assim, filho, por que o pai sai de casa todos os dias? Onde o pai vai? O pai vai trabalhar. Para que o pai vai trabalhar? acho que é para comprar as coisas para a gente. O pai está vivendo para servir vocês. Se na nossa casa nós não vivemos para servir uns aos outros, nós não vamos ter uma família, nós vamos ter uma tribo de canibais. As palavras que ele podia entender. Claro. Abnegação do vosso amor. Colocar o bem-estar do outro em primeiro lugar. essa era uma marca da vida de fé ou da vida cristã dos tessalonicenses ante a vinda do Senhor. Podemos dizer com a mesma ênfase, é o que o Senhor procura ante, diante da sua vinda. Operosidade da fé, abnegação do amor e olha qual é o último. Não por ordem de importância e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Você está vendo três palavras aí que Paulo coloca junto também em 1 Coríntios 13. Você se lembra? 1 Coríntios 13, 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Da mesma maneira, ele coloca as três aqui. Sobre fé, ele fala a operosidade da fé. Sobre amor, ele fala a abnegação do amor. E sobre esperança, ele fala firmeza da esperança. Sabe o que Paulo quer dizer com firmeza? Ele quer dizer cuidado, não permita que essa sua viva esperança seja embaçada para não dizer frustrada. E você não se confunda e se misture e coloque esperança em outras coisas e lance raízes. Então Paulo diz, não é assim com vocês, testalonicenses. Então eu recordo diante do Senhor da firmeza da vossa esperança. Linda declaração. Porque a fé está tocando a vida aqui. Amor está tocando nesse versículo aqui. Também a vida aqui. Um amor abnegado, um amor de serviço. Mas esperança está tocando a vida lá. A viva esperança. Firmeza da vossa esperança. Agora, por favor, vá para o versículo 8. Queria mostrar algo para os irmãos aqui. Talvez você já tenha visto. Se não viu, com a ajuda do Senhor, poderá ver agora. No verso 8, ele diz assim, desse mesmo capítulo. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, repercutiu um tambor tocando, um som estridente, ouvido a quilômetros. Esse era o testemunho dos testalonicenses. Repercutiu de vós a palavra do Senhor, não só na Macedônia, que era o distrito onde estava a testalônica, mas também na Acaia, que era, por exemplo, onde estavam os corintios. Mas por toda parte se divulgou a vossa fé, veja, por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmo, todos esses que ele citou aí no verso 8, todos na Macedônia, todos na Acaia, no tocante a vós, proclamam, ou seja, dão testemunho que repercussão, mesmo a palavra de novo, repercutiu, repercussão, um som estridente, som de tambor, repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. Paulo repercutiu para eles uma fé viva e por causa disso eles repercutiram uma fé viva para outros. Agora, quais eram as características desses testalonicenses? Agora, nessas palavras do verso 9 e 10. De novo, são três frases, preste atenção aí para você não se perder, são três frases, olha aí, e elas são totalmente correlatas com as três primeiras que nós já lemos no versículo 3. Nós vamos explicar isso, olha lá. que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, verso 9, e como? Paulo está falando dos testalonicenses. O que eles fizeram? Deixando os ídolos vos convertestes a Deus. Primeira frase. Localizou aí? Por que que eles deixaram os ídolos e se converteram a Deus? Primeira frase do verso 3. Por causa da operosidade da sua fé. Então, irmãos, nós estamos tendo nesse verso uma explicação do que é uma fé operosa, do que é uma fé com uma explicação, há outras também. Mas nesse contexto aqui que estamos lendo, o que é uma fé com obras? O que é uma fé viva? O que é uma fé operosa? É uma fé que deixa ídolos e se converte a Deus. Você está vendo, irmão? Operosidade da vossa fé. Por quê? Porque deixando os ídolos vos convertestes a Deus. Vamos parar nessa primeira correlação aqui. Será que nossa fé tem sido operosa? Hein? Nós temos deixado os ídolos? Ou ainda há ídolos que nos capturam, dominam, subjugam, amarram para que nós possamos viver para eles? qual é o teu primeiro pensamento pela manhã? Qual é o teu último pensamento pela noite? Para onde vai tua mente quando você não está concentrado em algum tipo de serviço que você tenha que fazer? Porque, é claro, nós não temos duas cabeças. Então, se você está concentrado em algo, você está concentrado em algo. Mentalmente. Embora o seu espírito está ligado a outro. Graças ao Senhor. Isso é perene. A ligação de nosso espírito com o Senhor é perene. A não ser que haja pecado. pecado quebra essa relação. Mas, se não há pecado, a relação é ininterrupta. Louvado seja o Senhor para essa maravilhosa benção. Mas, a nossa relação mental não é perene. Se nós estamos concentrados em alguma coisa, estamos concentrados naquela coisa. Estudando, fazendo alguma atividade. Mas, a pergunta aqui é, para onde vai a nossa mente quando nós não estamos concentrados em algo? Hein? Para onde vai? Salmo 43, salmista, diz assim, 42 e 43, como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? E no Salmo 43, que é basicamente um salmo só, ele diz assim, então irei ao altar de Deus, de Deus, que é a minha grande alegria. para onde a mente do salmista então corria? Sempre para Deus. Porque ele chama Deus de sua grande alegria. Qual é a nossa grande alegria? Precisamos perguntar essas coisas, irmãos. Porque no dia do Senhor será tarde. Precisamos perguntar essas coisas já. Qual é nosso grande prazer? Qual é nossa grande alegria? e pedir o Espírito do Senhor ajude-me a me examinar e ajude-me a me arrepender. A operosidade da vossa fé é real porque deixastes os ídolos e vos convertestes a Deus. Dois movimentos, né? Um negativo e um positivo. Deixando ídolos se convertendo a Deus. Podemos dizer que por um lado isso é algo instantâneo. Isso aconteceu quando o Senhor nos alcançou pela sua bondade. Nós tínhamos um guarda-roupa de ídolos, né? E o Senhor pela sua graça lançou luz sobre eles e nós vimos bem o que eles eram. E nossa alma correu pra Cristo por obra do Espírito Santo. O amor de Cristo que nos constrangeu. Isso foi algo de certa forma instantâneo. Mas por toda nossa vida cristã esse movimento vai continuar. Por quê? Porque em Ti está o manancial da vida, Senhor e na Tua luz nós vemos a luz, mais luz. mais luz sobre o nosso coração, mais luz sobre nós, quem somos, o que queremos. Quais são nossas mais profundas motivações, ambições, desejos. Então isso passa a ser nesse sentido um processo também. Deixando ídolos e se convertendo a Deus. A segunda frase. A abnegação do vosso amor no verso 3 e no verso 9 nós temos o quê? No final do verso 9? Para servir-lhes o Deus vivo e verdadeiro. Como é que nós demonstramos um amor abnegado? Segundo o verso 3, servindo o Deus vivo e verdadeiro. E como é que nós servimos o Deus vivo e verdadeiro? Deus está nos céus, o Espírito Santo habita em nós. como nós podemos servir a Deus? Servindo uns aos outros. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, segundo a multiforme, graça de Deus. Então, amor abnegado, a abnegação do vosso amor no verso 3 é igual a servir o Deus vivo e verdadeiro. Graças a Deus, a palavra de Deus está se auto-explicando. E a última frase do verso 3, qual é? Firmeza da vossa esperança. Certo? Como o verso 10 explica essa frase? Para a guardade dos céus o seu filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Se ele não tivesse sido ressuscitado, nós não tínhamos ninguém para aguardar. Estaria morto. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos e o fez assentar à sua destra nos lugares celestiais. Até que todos os inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Então, qual era a firme esperança dos tessalonicenses? Firmeza da vossa esperança está em aguardardes dos céus o seu filho. E aqui, irmão, eu tenho ainda mais alguns minutos, eu queria selecionar essa frase e começar a falar sobre ela hoje, nós vamos ter que continuar mesmo na outra semana para não alongarmos muito. Esse é meu encargo principal. Só agora cheguei nele. Está aí nessa frase. Para aguardar-lhes dos céus o seu filho. Vamos pedir ao Espírito Santo que grave isso no nosso coração. Para que vivemos? Para aguardar-lhes dos céus o seu filho. Por que a igreja está nessa terra? Para aguardar dos céus o seu filho. Como? Ah, com operosidade de fé e com amor abnegado. Sim, sim. Mas esse serviço que podemos realizar hoje aos santos, essa fé operosa, ela chegará a uma consumação, tanto a fé quanto o amor nesse sentido. Quando nós estivermos mergulhados na consumação, da nossa viva esperança, face a face com o nosso Senhor Jesus. Meu irmão, em nada, querido irmão, irmã, é claro, eu gostaria de desencorajá-lo. Todo o peso, a gana do meu coração é encorajá-lo. Mas sabe o que os chamados pesquisadores, cientistas já estão dizendo por aí? que nós vamos enfrentar uma pandemia muito pior do que essa que nós estamos passando. Se o Senhor não nos tomar para Ele, dias piores virão. E qual será o nosso testemunho? O que nós vamos demonstrar? Firmeza da nossa viva esperança em nosso Senhor? ou medo, insegurança, fuga, depressão, seja o que for. Todos nós temos necessidade, irmãos, nenhum de nós aqui é super cristão, nenhum de nós é super cristão, nós somos apenas cristãos, frágeis e vulneráveis. Mas bendito seja o Senhor, a realidade da nossa fé, em primeiro lugar, é indestrutível, em segundo lugar, pode ser incrementada. Aumenta-nos a fé, disseram os discípulos para o seu Senhor. Ensina-nos a orar, aumenta-nos a fé. Oh, meus amados irmãos, como nós precisamos que essas verdades sejam retomadas no nosso coração, muito mais nos dias que nós vivemos. Me lembro que isso já dizia esse profeta do Senhor, que hoje está com o Senhor. De novo, nosso irmão Christian Schen. anos, alguns anos antes dele partir para o Senhor, quando nada que nós estamos vivendo estava acontecendo, sabe o que ele disse? Está escrito em um dos seus livros, transcrito de uma conferência que ele ministrou, que breve chegaria, usando as minhas palavras, breve chegaria o tempo em que o mundo enfrentaria uma pandemia viral com vírus vindo de animais. quem sabe até por ele também ser chinês e saber como as coisas funcionam ali. Então ele disse isso textualmente e ele não está aqui para ver o que está acontecendo. Então, meus amados irmãos, retiremos as nossas expectativas deste mundo. Isso não é uma palavra depressiva, pelo contrário. isso é uma palavra cheia de viva esperança. Mas que sonda onde está o nosso coração. O que amamos, o que esperamos, o que queremos, qual a nossa ambição e nos ajuda com relação aos nossos temores. Porque temores, ansiedades, preocupações estão de sobra no meio do povo de Deus. E não sem motivos, motivos há. aguardardes dos céus o seu filho. Gostaria de ler então mais um texto e aqui vou terminar para que não nos alonguemos muito. Semana que vem, se o Senhor permitir, nós vamos seguir analisando essa frase, aguardardes dos céus o seu filho. Abra comigo então, por favor, o último texto em Atos, capítulo 3. Talvez você já tenha também lido esse verso, queria chamar a atenção sua para uma palavra aqui. E qual o significado dela? Atos 3, vamos ver desde o verso 19. Você se lembra o que está acontecendo aqui? Olha aí para a sua Bíblia com atenção. Olhe lá os subtítulos. Pedro havia curado um coxo na porta do templo e ele vai pregar a sua segunda mensagem da história da igreja. A primeira está em Atos 2 no Pentecostes. Então essa é a segunda mensagem pregada por Pedro. Nós vamos ler desde o verso 19 então. aqui ele já está concluindo sua palavra seu segundo sermão e veja como ele conclui arrependei-vos pois e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados a fim de que da presença do Senhor que linda expressão venham tempos de refrigério e que e que envie ele o Cristo que já vos foi designado Jesus vamos ver com cuidado Jesus já tinha vindo Jesus já tinha sido rejeitado pelos seus veio para o que era seu mas os seus não receberam o crucificaram Deus o ressuscitou segundo o sermão de Pedro em Atos 2 Deus o fez Senhor e Cristo esteja absolutamente certa toda a casa de Israel que esse que vós crucificaste Deus o fez o Senhor e o Cristo e agora ele vai dizer que da presença vamos verso 20 de novo por favor olhe com atenção da presença do Senhor venham tempos de refrigério que ele envie o Cristo é claro então que ele está falando da segunda vinda do Senhor e não da primeira primeira já aconteceu né então ele vos envia o Cristo que já vos foi designado quem é o ungido quem é o Cristo Jesus ele mesmo o Jesus de Nazaré o filho do carpinteiro Cristo filho do Deus vivo agora a ênfase está aí no verso 21 por favor olhe para a sua Bíblia ao qual Jesus Pedro está dizendo esse Jesus é necessário que o céu receba que linda expressão também nós podemos ampliar essa frase de Pedro aqui né é necessário que o céu receba sabe por quê? porque ele foi o varão aprovado por Deus então quando Deus o ressuscitou é necessário que os céus o recebam porque ele não cometeu pecado e dolo algum se achou em sua boca ele foi feito pecado por nós os grilhões da morte voltando ao primeiro sermão de Pedro em Atos 2 os grilhões da morte não podiam segurá-lo porque era impossível que ele fosse retido pela morte graças ao Senhor esse é o nosso Cristo o Cristo de Deus então Pedro está dizendo é necessário que os céus o recebam e aqui a nota dele a ênfase dele é os céus o receba até aos tempos da restauração de todas as coisas aí está a frase que eu queria ressaltar para os irmãos e desde lá eu queria te dizer o seguinte a palavra restauração aí se você consultá-la no original grego você vai ver que ela é única menção em todo o Novo Testamento não aparece em nenhum outro lugar palavrinha especialíssima que o Espírito Santo colocou na boca de Pedro e ele só usou aqui e ninguém mais usou em lugar nenhum única menção a palavra apocatástasis apocatástasis o que significa essa palavra? segundo o grande erudito Strong ele define essa palavra assim restauração de escute bem restauração de uma verdadeira teocracia ouviu bem irmão? Pedro está dizendo é necessário que os céus recebam Jesus até que venha o tempo da restauração de uma verdadeira teocracia onde está nossa esperança lembrando hoje do discurso do presidente americano que foi empossado hoje que disse aos irmãos que eu ouvi de ponta a ponta de diversas maneiras o que ele disse a nossa esperança é a democracia e Pedro está dizendo que os céus receberam Jesus até o tempo da restauração de uma verdadeira teocracia meus amados irmãos louvado seja o nome dele porque em breve esse mundo até mesmo os que não creem eles verão o que significa teocracia porque o teocrata aqui se chama se chamará quando estiver aqui Jesus Cristo o filho do Deus vivo ele será o teocrata e com cetro de ferro na linguagem de Apocalipse tão linda regerá diz a nossa tradução em português mas o termo melhor no grego é apacentará com cetro de ferro ele apacentará as nações sabe o que o presidente americano disse os Estados Unidos irão resgatar a sua liderança mundial sabe o que a Bíblia diz o teocrata está às portas ele virá e ele apacentará as nações com cetro de ferro então o mundo verá o que é justiça essa palavra está solapada irmãos nos nossos dias ela tem pouquíssimo significado não é verdade você tem visto as coisas não é justiça onde ela está ah meus irmãos que coisa maravilhosa lemos um versículo como esse imagine Pedro pregando isso para aquelas pessoas esse Jesus que vocês crucificaram arrependam-se convertam-se porque ele foi designado por Deus Senhor e Cristo os céus o receberam esse mesmo que vocês rejeitaram ele vos foi designado mas ele virá em breve e ele restaurará a verdadeira teocracia nessa terra o segundo sentido que Strong nos dá e aqui eu vou terminar para essa palavra já que ela é única menção você não pode comparar com nenhum outro versículo porque não há outro versículo com essa palavra então esse erudito das línguas originais ele vai nos dar um segundo sentido para essa palavra tão lindo quanto o primeiro então ele diz assim apocatástases significa restauração de um estado de ordem absoluto como aquele que havia antes da queda no sentido inclusive físico espacial restauração da ordem no seu sentido absoluto isso é apocatástases no apocalipse nós teremos uma apocatástase sabe que apocalipse significa revelação né e apocatástases então significa restauração dessa teocracia do governo de Deus na terra é só isso que nós aguardamos amados irmãos enquanto isso essas pessoas vão se ocupando com esses mini governos pseudo governos até que o governante venha estabeleça a ordem a vida a justiça e nós com ele os ímpios os que não crerem terão o privilégio de vê-lo reinar o privilégio de vê-lo reinar nós não nós reinaremos com ele porque somos dele seus sacerdotes comprados redimidos meus amados irmãos aguardar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com realidade com dignidade depende desses fatores que o Senhor encontre lugar pelo Espírito Santo de refalar aos nossos corações essas verdades gloriosas na verdade não falamos nenhuma verdade nova nessa noite nós estamos relembrando o que significa maranata para que quando nós estivermos juntos adorando o Senhor nós tenhamos nossos lábios essa expressão com realidade não é maranata mas tenho medo maranata mas vai nascer meu filho maranata mas vou ter mais um neto maranata mas eu vou prosperar no trabalho maranata mas vem uma promoção maranata mas eu vou casar maranata mas eu vou fazer faculdade é só maranata vem Senhor Jesus nos tira da antessala e nos coloca na sala principal amados nós agora somos filhos de Deus mas ainda não se manifestou o que veremos de ser mas quando ele se manifestar nós o veremos como ele é porque seremos semelhantes a ele e a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança de novo a viva esperança assim como ele é puro irmão amado firmeza da nossa esperança em Cristo é um dos três pilares da nossa vida cristã não basta fé não basta amor por mais gloriosos que ele seja e você sabe o quanto são estão citados ainda nesse epístolo mas não bastam que o Espírito Santo encontre lugar para resgatar em nós o significado da firmeza da nossa esperança é eu citei para os irmãos quase todo o verso então vamos fazer isso juntos para terminarmos com essa leitura 1 Pedro capítulo 1 vamos terminar com essa leitura apenas lemos e oramos ao Senhor e concluímos 1 Pedro capítulo 1 e desse ponto aqui nós retornaremos se o Senhor permitir semana que vem 1 Pedro capítulo 1 verso 3 bem dito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou isso já aconteceu conosco alguns de nós há muitos anos atrás mas qual foi o propósito de Deus que tivéssemos a boa vida cristã como já falamos não nos regenerou para o que irmão por favor olhe para a sua Bíblia ele nos regenerou para uma viva esperança foi para isso que ele nos regenerou não é para viver uma boa vida mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos para o para do verso 3 para do verso 4 da sequência ao para do verso 3 para uma viva esperança para uma herança incorruptível sem mácula que não pode murchar imarcessível reservada não na terra mas nos céus para vós outros que sois guardados graças a Deus guardados pelo poder de Deus em meio de qualquer situação guardados pelo poder de Deus mediante a fé e mais um para está vendo aí são três para você vai ter aí três vezes para a salvação que salvação é essa? é nosso novo nascimento? não é a salvação preparada para revelar-se no último tempo não são lindas palavras de Pedro querido irmão? então que o Senhor Jesus resgate pelo Espírito Santo essa santa expectativa nos nossos corações sabe por que irmão? ela tem poder para regular nossas vidas ela tem poder para ir secando nossas raízes ela tem poder para alinhar nossas motivações chamar nosso coração de volta para o Senhor essa realidade chamada viva esperança tem poder para isso se ela não for viva dentro de nós é muito claro qual será a consequência nós iremos buscar expectativas esperanças em outros lugares e de outras formas porque não há uma viva e pulsante esperança então meus irmãos domingo nós reuniremos em torno da mesa do Senhor o que a mesa do Senhor nos diz? nós partiremos o pão até quando? até que ele venha ou seja a mesa do Senhor contém um maranata não é só para o nosso desfrute e bênção aqui fortalecimento do nosso homem interior não é a mesa do Senhor contém é um chamado para a viva esperança a mesa do Senhor é um chamado para a maranata você compreende? se alguém quem não ama o Senhor Jesus seja anátema maranata diz Paulo escreveu nos corintios então quem ama o Senhor diz maranata mas os que não amam o Senhor amam outras coisas não dizem maranata eles dizem espera aí deixa eu isso deixa eu aquilo deixa eu aquilo outro Senhor nos ajude amados irmãos para que não haja isso nos nossos corações assim que nós tenhamos um verdadeiro puro maranata porque ele chamará no que concerne a nós a nossa parte a nossa responsabilidade ele chamará o nosso Senhor de volta porque é um povo que o quer é um povo que o ama é um povo que não tem expectativas fora dele então chama vem 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 porque anseia pela parucia a presença do Senhor meus irmãos creio que se essa palavra por um lado nos traz conforto por outro lado nos traz inquietação estou certo disso por testificação do Espírito no meu coração estou certo que os nossos corações precisam ser examinados onde estão as nossas expectativas então que o Senhor nos ajude e ele mesmo siga falando ao nosso coração expondo o nosso coração e nos ajudando se vierem dias piores nós estamos escondidos em um alto refúgio mas nós temos responsabilidade de darmos esse testemunho sem medo cheios de uma viva esperança porque se ela se limita nesta vida a esta vida apenas somos os mais infelizes de todos os homens vamos orar que o Senhor continue falando ao nosso coração Senhor te agradecemos muito por podermos retomar esses tempos de reunião nessas quartas-feiras e nós suplicamos ao Senhor que seja conosco e nos dê a tua presença de tal forma que não tenhamos tempos litúrgicos ou tempos acadêmicos queremos realmente ter tempos aos pés do Senhor na presença do Senhor de tal modo que o Senhor possa realmente falar aos nossos corações coletivamente e também pessoalmente por isso pela tua misericórdia Senhor não permita que aquilo que tenha sido realmente teu nessa noite caia por terra que o Senhor mantenha as suas palavras gravadas no nosso coração a ponto de nos sondarem em nossa vida e em nosso viver em nossas ocupações e em nossa mentalidade em nossas aspirações e nossas ambições que o Senhor nos ajude para que nós possamos esperar dignamente o Senhor em dias de tanta convulsão guarda-nos ó Deus porque em ti nos refugiamos e assim dizemos ao Senhor tu és o nosso Senhor outro bem não possuímos senão a ti somente bendito seja o teu nome amém